E aí, Turok, gostei do vídeo, cara. Realmente essa 4090 é muito bruta, hein? Vou pegar uma também. E com certeza vai caber no meu Eleven, porque querendo ou não, ele é bem maior que o seu Lancoo 2, né? Ah, pera Igor, cara, não é bem assim, só pegar a placa e já colocar. Eu acho que é melhor chamar o nosso técnico de TI pra ver isso aí, cara. Beleza, vem aí. Ô, Luquita, chama o Walter aí. Fala, Luquita. Fala, Walter. Cara, você não vai acreditar, velho. Mais ideia torta por aqui. Dessa vez foi o Igor, ele quis colocar uma 4090 no PC dele. E como o Turok tinha feito o vídeo, coube no Lancoo dele, e agora o Igor tá com o Eleven, pô, com certeza é bem maior e vai caber de boa essa placa no PC dele, né? Então, eu tô meio ocupado agora, tô arrumando um ar-condicionado aqui, mas pergunta pro SAB aí que eu já expliquei tudinho pra ele hoje da manhã, então eu acho que ele vai poder te ajudar com isso, tá? Valeu. Bom, eu acho que todo mundo aqui já entendeu que a 4090 ou até mesmo a 4070Ti e a 4080, que são placas bem parrudas, estão sendo um baita desafio pra quem quer fazer esse simples upgrade no PC, né? Mas e aí? Se você de repente quer fazer um up brabo como esse no seu PC, quais pontos você deve levar em consideração? Será que vai caber? E se você encontrar algum obstáculo, como resolver? No vídeo de hoje, nós vamos tentar tirar essas dúvidas com algumas situações que você pode enfrentar e mostrar como você pode solucionar. Mas claro, antes de começar, se você é novo ou nova por aqui e não quiser mais perder nenhum conteúdo como esse aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo como esse. Agora sim, vamos começar. O Redragon Hero é um headset gamer que entrega altíssima qualidade de áudio e de microfone, além de uma ótima qualidade de construção por um preço bastante atrativo. E que ainda por cima deixa você escolher entre 4 opções de cores pra garantir que vai encaixar bem no seu setup. Saiba mais sobre ele através do link na descrição. Começando pelo básico, se você decidiu que quer uma placa gigantesca como essa, vamos entender que você já tem certeza absoluta de que tem o hardware suficiente pra combinar com ela. Por isso, o problema mais óbvio seria a questão do... Vai caber? E a verdade é que, por mais que o seu gabinete seja gigantesco, a resposta ainda pode ser um belo não. Então aqui vai uma dica que o nosso técnico Walter Kuller passou pra gente. Lembrando que não é uma regra exata, é mais uma dica que vai ajudar bastante a ter uma ideia do que esperar quando a sua placa chegar. E a dica é, no caso de gabinetes que suportam fãs de 140mm na parte de trás, você geralmente vai conseguir colocar a sua nova placa de vídeo sem problemas. Em gabinetes que suportam fãs de 120mm na parte de trás, ainda assim, em boa parte dos casos, você ainda vai ter sucesso. E se o gabinete não suporta nenhum fã na parte de trás, você provavelmente não vai conseguir. Por exemplo, o Lian Lilan Kull 2, onde o Turok conseguiu instalar com sucesso a 4090, suporta apenas um fã de 120mm na parte de trás, mas ainda tem uma largura considerável. Por isso, tanto a placa de vídeo quanto os cabos dela ainda ficam bem confortáveis. Já no caso do Lian Lio 11 Dynamic, apesar de ser um gabinete maior no geral, por ter o design dual chamber e ser um gabinete mais voltado à utilização de watercoolers custom, o espaço interno em termos de largura não é tão grande assim. Mas, Sávio, como assim, cara? O que é esse dual chamber aí? Boa pergunta, Luquitas. O dual chamber é esse estilo em que o gabinete tem uma parte pra mostrar o lado bonito do hardware, e lá atrás tem um outro espaço pra instalação das fontes e HDs, por exemplo. Hum, entendi. Continue. E uma outra dica também é levar em consideração o suporte de aircoolers que o gabinete tem. A gente sabe que o problema de compatibilidade dessas placas enormes não tem sido exatamente o comprimento, mas sim a largura. E não só isso, como o espaço que o gabinete precisa ter pra instalação dos cabos. A NVIDIA, por exemplo, recomenda um espaço de aproximadamente 1,5 cm entre os cabos e o vidro do gabinete pra que eles não fiquem forçados pra nenhuma direção. Inclusive, no Lio 11, você encaixa a placa de vídeo sem problemas, mas os cabos não deixam o vidro fechar. Por isso, se um gabinete tem um bom suporte a aircoolers mais parrudos, com um espaçamento de uns 165 mm ou mais, pra suportar coolers como um Deep Cool Assassin 3 ou um Scythe Ninja 5, você também provavelmente não vai encontrar problemas. E claro, um outro indicador pode ser o suporte à utilização de placas de vídeo na vertical. Alguns gabinetes têm esses slots verticais pra que você possa deixar a placa de pé, com os fãs virados pra lateral do gabinete. Com dois slots verticais, você ainda vai ficar na dúvida, mas com três slots também é quase certeza de que vai ser possível encaixar uma placa gigantesca como a 4090. Mas agora chega de teoria e vamos testar na prática. Aqui a gente tem alguns gabinetes pra ver se o Walter tá certo, então vamos aos testes. Então, até aqui a gente sabe que no Lan Cool 2 cabe muito bem uma 4090 ou uma 4070Ti ou uma 4080, né? Uma dessas placas novas mais parrudas e a gente sabe também que no O11 que tá lá atrás não cabe, né? Porque o vidro ali não vai fechar 100%, né? Mas aqui eu ainda separei outros quatro gabinetes pra gente ver na prática aqui situações diferentes pra vocês verem aí e entenderem aí por que uma placa pode caber ou não, tá? Então eu tô aqui com a 4090, né? Então, cara, é uma placa realmente enorme, né? Que esse problema é justamente pela questão da largura, como eu falei anteriormente. E aí eu vou pegar o primeiro gabinete aqui pra gente testar a regra que o nosso querido Walter Cooler passou pra gente, né? Então, começando aqui com o primeiro gabinete, eu peguei o Galaxy Nebulosa, né? Que, cara, sim, a gente sabe que ele tá bem sujinho. Mas olha só, esse é um gabinete, né? Que ele suporta a fan de 120mm na parte de trás, né? Então, assim, em alguns casos vai servir, em outros casos não vai. Então vamos fazer um teste aqui com o Nebulosa. Eu vou colocar a 4090 nele aqui e a gente vê se consegue colocar o cabo, se vai conseguir deixar a tampa aberta ali ou vai conseguir fechar, né? E tudo mais, enfim. Então vamos virar ele aqui, né? Porque é um pouquinho mais seguro deixar o gabinete virado pra colocar aqui, principalmente, uma placa de vídeo como essa, que vale nada menos do que um Celta. E aí agora a gente vai colocar aqui, olha só. Aqui, no caso, teria que tirar rapidinho um outro parafuso, né? Só pra não dar uma arranhadinha nela ou alguma coisa. O Turok vai me dar aqui uma chave Philips. Então vamos tirar aqui bem rapidinho, porque ela tem três slots, né? Inclusive, essa vai ser uma questão também de incompatibilidade aí com alguns gabinetes. Se alguém quiser usar na vertical, que é uma das soluções que a gente vai falar também daqui a pouco. Mas vamos lá. Tentando colocar aqui ela, olha só. Dá pra ver que, cara, ela já fica bem perto ali do comprimento total, né? Do gabinete. E aí a gente tenta alinhar aqui com a conexão. Vamos ver se eu tô acertando aqui rapidinho. Aqui acertamos, olha só. Ela entra aqui no gabinete, no nebulosa, certo? Então ela entrou aqui. Eu vou parafusar aqui rapidinho só pra gente poder levantar o gabinete de novo, né? E ela não ficar balançando por aqui, pra vocês terem uma ideia. Uma coisa interessante, cara, dessas placas de vídeo aqui novas, né? Principalmente esse modelo Founders aqui, é que ele tem um peso muito bem distribuído, né? Tipo assim, ela não é pesada só em um lado específico. Ela é pesada por completo. Então, uma coisa interessante é que acaba não precisando meio que usar ali um suporte de placa de vídeo, né? Ou alguma coisa assim, pra deixar ela bem retinha ali no gabinete, né? Ela tende a ficar já bem certinha ali na posição dela, né? Esse parafuso aqui não tá querendo muito entrar não, mas com um pouquinho de persistência aqui ele vai. Então agora ele entrou, vamos levantar aqui agora a placa de vídeo, né? O gabinete. Então olha só. A 4090 entrou aqui. Claro que a gente não vai ligar, né? Ele nem tem uma fonte pra suportar essa placa. Mas olha só. Olha só o quão perto tá aqui do limite já de largura do gabinete, né? Se fosse pra colocar aqui, cara, seria questão de dois dedos, né? E aí tem aquela questão ali que a NVIDIA pede pra deixar pelo menos um centímetro e meio ali de diferença. Então na hora que a gente conecta o adaptador aqui do cabo dela, né? Que ele usa aqui quatro conectores de oito pinos. A gente vai colocar esse adaptador bem aqui. E olha só. Isso aqui já fica pra fora e não deixa o vidro fechar. Então olha só. Vou pegar o vidro aqui pra mostrar pra vocês. Ficaria mais ou menos essa situação aqui. Olha só. Tá vendo? Ele não deixa o vidro ir mais pra baixo. Mesmo que eu puxe aqui o adaptador pra esse lado de dentro, né? Vamos ver aqui como é que fica. Então olha só. Ele vai forçar o cabo e isso não pode acontecer. Então essa é uma situação em que aqui um gabinete que suporta um fã de 120mm, ele não vai suportar uma placa de vídeo como essa, né? Nesse caso aqui, tem alternativa? A alternativa seria deixar a tampa aberta, né? Sem o vidro aqui pra você poder usar, até deixar a placa ali um pouquinho mais ventilada, né? Ou alguma coisa assim. Mas se você quiser fechar o vidro, você não vai conseguir. E mesmo que consiga, vai estar forçando aqui e pode acabar danificando a placa de vídeo. Então essa aqui é uma situação aí que você pode encontrar, né? Se o gabinete pode realmente não suportar. Agora eu vou tirar aqui rapidinho essa placa de vídeo e testar já em outro gabinete. Agora uma outra situação que a gente tem aqui, né? Com um gabinete ainda da mesma categoria ali do Nebulosa, por exemplo. A gente tem aqui o Deep Cool Maquilb 110, né? Então olha só. Eu vou tirar aqui o vidro dele. Pega aqui pra mim, Turó, por favor. Obrigado. E olha só. Esse aqui é um gabinete que também suporta apenas um fã de 120mm aqui na parte de trás, né? Só que dá pra ver que ele tem uma largura também um pouco mais considerável, né? Ele tem uma margenzinha aqui na estrutura dele também, que acaba deixando ele com uma largura mais interessante, né? Só que aqui a gente vai ter uma outra situação que você pode encontrar. Então vamos colocar aqui a 4090mm pra gente ver como é que vai ficar, né? Então olha só. Eu vou plugar ela bem aqui. Pera aí, rapidinho. Pegando ela com bastante cuidado. Agora olha só. Ela também fica bem perto aqui do limite de comprimento, né? Do gabinete. Se tivesse um water cooler ali na parte da frente, iria complicar bastante e tudo. Mas ainda dá pra colocar aqui. Vamos alinhar aqui certinho, né? Só empurrar ela aqui. Pronto. Colocamos aqui no Maquib 110, né? Vou colocar aqui também parafusos pra gente ficar bem seguro aqui, né? E ver como ela vai ficar com o gabinete de pé na posição correta, né? Porque aqui ela não tem o peso dela ali a favor, né? Pra gente manter aqui uma postura interessante na placa. Então vamos colocar aqui os parafusos. E aí levantando aqui o gabinete, olha só o que a gente tem. A gente aqui pode ver que agora em comparação ali com o Nebulosa, existe uma margem maior aqui, né? Um pouquinho maior em relação aqui à lateral do gabinete. E aí, né? Também existe o fato de que no vidro desse gabinete aqui ele fica um pouco mais pra cá. Um pouquinho mais distante da própria estrutura, né? Do gabinete. Então aqui, o que a gente pode fazer? A gente vai conectar aqui o cabo dela, né? Como ele ficaria normalmente aqui se ela estivesse sendo utilizada, né? E aí, olha só. Ele fica aqui numa situação um pouquinho mais interessante, né? E aí agora a gente pega aqui o vidro desse gabinete. Então a gente pega aqui, vamos encaixar pra ver como é que fica, né? Mas ainda não é uma situação ideal de uso. Olha só. Ele fecha o vidro aqui sem eu precisar forçar, né? Mas não tem aquela margem de um centímetro e meio que a gente tava vendo antes. Não é a situação ideal. E outra coisa que acontece aqui também, olha, como vocês podem ver, é que a distância da placa de vídeo em relação ao PSU Cover é muito pequena. Nesse caso aqui, que é uma placa de vídeo Founders, né? Ela tem fan em cima e fan embaixo. Então assim, nesse caso não é tão prejudicial. Mas os modelos ali de outras marcas, né? Outras fabricantes e tudo, vai ser ali aquele formato tradicional com fãs só embaixo. E aí não sobra muito espaço nesse gabinete pra placa ter a refrigeração ali adequada, né? Mas uma parte de culpa disso também, né? Um outro fator aí externo é a placa-mãe. Porque se vocês repararem bem aqui nessa placa-mãe, que é a B550 TUF aqui da ASUS, né? Ela tem o primeiro slot PCI ali dela. Na verdade, ele é o slot ali de 1X, né? Então assim, normalmente ali... Normalmente não. Tem placa-mãe que o primeiro slot é justamente o 16X aqui da placa de vídeo. Tem placa-mãe que o slot é esse 1X ali. Se o primeiro slot fosse o da placa de vídeo, ela estaria com uma distância aqui mais ou menos o dobro do que tá agora, né? E aí a placa poderia respirar um pouquinho melhor. Embora ainda não fosse uma distância muito considerável ali pra ela respirar bem. Mas esse aqui é um gabinete que, apesar de não estar na situação ali ideal, daria pra usar, né? Então, ele aqui já é uma situação aí muito mais interessante do que a gente viu ali com o Nebulosa, né? Agora eu vou pegar aqui um gabinete que já não é aqui um micro ATX, né? Eu vou pegar um gabinete Midi Tower e aí a gente vê como é que fica. Agora aqui no caso do Redragon Superion, né? Que já é um gabinete aqui Midi Tower normal, a gente tem uma situação um pouquinho peculiar, né? Ele dá pra ver aqui, olha só, que ele tem uma largura que é menor aqui do que a do Maquilbe 110, né? Então, vamos ver como é que fica aqui. Ele também tem esse esqueminha aqui de porta que é fácil de abrir. Então, disso aqui a gente gosta. Mas eu vou tirar a porta dele aqui só pra facilitar o processo aqui de colocar a placa, né? Então, como sempre, vou deitar aqui o gabinete pra ajudar o processo, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui como é que fica. Esse aqui, olha só, a gente tem uma placa-mãe no mesmo estilo, né? Que o primeiro slot, ele é o 1X aqui do PCI Express, mas aqui a gente tá num gabinete com uma placa-mãe ATX, então tem espaço de sobra aqui pra placa de vídeo, né? Então, antes de fazer a instalação aqui, eu só tenho que tirar essa tampinha aqui dos slots verticais, né? Porque ele suporta a placa de vídeo na vertical também. E aí, vamos ver aqui pra fazer a instalação, né? Vou pegar aqui a placa de vídeo, a gente vai alinhar aqui com o slot PCI, né? Vou tirar os cabos aqui da frente, e aí a gente posiciona ela aqui bem direitinho, vamos alinhar ali nos conectores e pronto, colocada. E aqui, olha só, dá pra ver também, né? Que ela entrou aqui sem problemas, e aí a gente coloca aqui os parafusos, né? Como sempre. E aqui você pode estar se perguntando por que a gente não tirou aqui, né? A tampinha de um slot, já que ela ocupa três slots, mas é porque aqui é só uma demonstração, né? Só que, claro, fica a dica. Se você for realmente utilizar e o seu gabinete tiver que remover isso aqui, né? E tudo mais, e for fixo, como é o caso aqui, se for pra utilizar mesmo, aí você tira todos os slots pra deixar ali livre pra sua placa de vídeo, pra ela ficar até na posição correta ali e tudo mais, né? Mas, vamos lá. Levantando aqui agora o gabinete, né? A gente vai colocar aqui o cabo, né? O conector dela. Então, vamos conectar aqui rapidinho. E olha só, aqui a gente vai ver como é que fica, né? Agora eu tô ruim de mira aqui com esse conector, mas agora a gente vai ver como é que fica aqui com o vidro desse gabinete, né? Olha só, ele vai ficar assim, pra baixo, né? E aí aqui com o vidro dele, eu vou colocar do jeitinho que ele fica aqui normalmente, né? Que é essa portinha aqui. Então, vamos só alinhar aqui rapidinho. Encaixou, pronto. Olha só, com esse gabinete, né? Sem a largura aqui, ideal. A gente não consegue fechar a tampa, ó. Chega aqui no limite e se for mais do que isso aqui, a gente vai estar forçando o cabo e aí não é ideal. Então, nesse aqui, uma solução também seria usar sem a porta, né? Ah, Sávio, mas ele tem suporte aqui pra GPU na vertical, né? Tem aquelas, esses slots aqui que você deixou ali na lateral pra usar a GPU na vertical. Sim, mas olha só, são dois slots e essa aqui é uma placa de três. Não tem como usar na vertical. E mesmo que tivesse, esse PC aqui, por exemplo, ele está usando um air cooler bem grande. Então, se você fosse colocar aqui uma placa de vídeo na vertical, você teria que trocar esse cooler aqui, porque ele não deixaria ela ficar de pé, né? Pra você que tem um air cooler aí, gosta de air cooler, né? E quer usar a placa de vídeo na vertical, o ideal é usar aqueles estilos ali que são mais pro layout que fica ali o cooler box, né? Que ficam com o fã pra frente e que são bem slim, porque daí a placa de vídeo consegue ficar ali na frente, tá? Então fica mais uma dica aí. São vários fatores realmente que tem que levar em consideração, mas aqui é mais um caso de um gabinete de 120mm, né? Que não fica muito interessante. Então, pra esses que suportam fã de 120mm aqui na parte de trás, até agora a gente tem aqui, né? O Superion, ele fica aqui, não é compatível, teria que deixar aqui a tampa de vidro fora do gabinete, né? Pra deixar a placa respirar e pra não forçar os cabos. No caso aqui do Maccube 110, dá pra usar, mas não é uma situação ideal por vários fatores, né? Tem a parte ali do espaço com a placa-mãe que tá usando, né? E até mesmo se fosse com outra placa-mãe. E tem também a questão aqui de mais ou menos forçar ali os cabos, né? Da placa de vídeo. E no caso aqui do Nebulosa, também não é interessante, né? Porque ficou ali realmente no limite, não deixa fechar a tampa. Teria que ficar com a tampa aberta também. E agora a gente vai partir aqui pra gabinetes que tem slots ali, né? De 140mm pra fã, pra vocês verem a diferença que vai fazer. No caso aqui do Lancoo 2, vocês já viram, né? Deixa eu tirar só a placa de vídeo aqui, porque daí a gente faz o teste ali no Redragon Demolisher, né? Então eu vou tirar aqui a placa de vídeo e já a gente vê. E aproveitando que eu citei aqui a questão dos aircoolers, né? Vale lembrar aí que na questão do comprimento, o watercooler também pode atrapalhar aqui a instalação da sua placa de vídeo, né? Então se a gente tivesse aqui um watercooler na parte da frente aqui desse gabinete, né? Aqui na parte de trás dessa grade, por exemplo, não seria possível instalar essa placa de vídeo, porque ela ia brigar ali por espaço com o radiador e não encaixaria, né? Então tem que ficar levando isso em consideração também. Mas se for o caso, olha só, como já tem fãs aqui na frente de colocar o fan na frente da grade e o radiador aqui na parte de trás, aí cabe, né? Mas ficaria bem próximo. E também tem aquela questão, né? Na hora que você fosse, de repente, tirar a sua placa de vídeo, poderia acabar batendo ela no radiador ali e arranhando, né? Danificando tanto o radiador quanto a placa de vídeo. Então não é muito interessante. O ideal é pegar realmente medidas recomendadas para a placa de vídeo que você está utilizando, né? Mas agora deixa eu tirar ela aqui. Agora, por último, a gente tem aqui um gabinete com suporte a fan de até 140mm aqui na parte de trás, né? Ele está com um fan de 120mm, mas dá para ver que aqui a gente tem a furação para 140mm. E, cara, dá para ver de longe a diferença de espaço interno que a gente tem aqui num gabinete como esse. Inclusive, dá para notar até que ele tem aqui três slots de placa de vídeo na vertical, né? Então, assim, é um gabinete realmente gigantesco, tem um espaço enorme. E aí, cara, a 4090 não vai fazer nem cócegas em um gabinete como esse. Porque, olha só, aqui esse PC, ele usa originalmente uma 3080 Ti, que já é uma placa grande. E ele usa com esses cabos aqui, o Strymer RGB da Lian Li, né? Que fazem uma curva por aqui e já ocupam um baita espaço. A placa de vídeo vem até aqui. E aí, esse cabo, ele vem aqui livremente, né? Então tem um espaço enorme que, no fim das contas, acaba ocupando mais do que a 4090. Mas vamos ver aqui na prática como é que fica. Eu vou tirar aqui rapidinho um parafuso, né? Para a gente poder colocar a placa de vídeo aqui. Porque, nesse caso, o parafuso pode ser um obstáculo aqui na hora de colocar a placa. Então deixa eu remover ele aqui rapidinho. Aí sim, eu vou tirar aqui, olha só, uma daquelas tampinhas do slot PCI Express. E agora eu vou deitar aqui, né? Eu vou virar esse gabinete aqui para trás para ter um pouquinho de espaço. Porque esse é um gabinete bem maior, né? Então vamos sempre com cuidado aqui. Se você clicar no card aqui em cima, tem um vídeo aqui no canal para você aí, né? Que tem gabinete com vidro temperado e tudo. Para ajudar a manusear e evitar acidentes ali toda vez que for fazer uma limpeza, manutenção ou algo do tipo, tá? Então fica a dica aí porque a gente já viu muita gente quebrar vidro de gabinete dessa forma, tá? Mas virando aqui agora, né? A gente vai deitar o gabinete. E esse é um PC que está bem pesado, né? Mesmo sem placa de vídeo. Então vamos lá. Aqui a gente vai, então, colocar a placa de vídeo, né? Deixa eu puxar os cabos Strymer aqui rapidinho para o lado. Para a gente conseguir um espaço interessante. Deixa eu me debruçar aqui em cima para olhar o encaixe ali no slot. E pronto. Entrou aqui tranquilamente. Olha só o espaço que tem, cara. É praticamente aqui, olha só, três dedos. Mais de três dedos, né? Que tem aqui até a tampa. Então olha só. Mesmo que eu colocasse aqui um cabo como o Strymer, né? Ele ficaria de boa. Mas vamos colocar aqui o cabo da 4090, que é o que importa. Lembrando, claro, né? De colocar aqui um parafuso, pelo menos, só para a gente manter fixado e fazer essa demonstração para vocês. Como esse aqui é um gabinete bem pesado e os outros parafusos a gente deixou separado ali, eu não vou nem levantar o gabinete para vocês verem aqui como vai ficar. Mas olha só. Conectando o cabo dela aqui, eu só preciso agora do vidro desse gabinete. Turok, você consegue pegar para mim, por favor? Turoquinho está trazendo ali o vidro. Olha só. Ele vai ficar mais ou menos nessa orientação aqui, um pouquinho para baixo. E aí aqui a gente vai encaixar o vidro desse gabinete. E aí, olha só. Nem encostou nos cabos do jeito que eles estavam. Olha só. Eu vou mexer o vidro para cá e para lá. Não está encostando nos cabos, deixou ali a margem que precisa. Tem um espaço enorme ali entre a placa de vídeo e o vidro. E aí, nesse caso, é uma situação realmente ideal de uso para quem quer uma placa de vídeo como essa. Então, basicamente, para você que quer uma 4070 Ti, uma 4080, uma 4090, você precisa focar ali principalmente em gabinetes que tenham um suporte a fã de 140mm aqui na parte de trás. Porque, olha só. A partir do momento aqui que sai do espelho da placa-mãe, a gente sabe que com o suporte a fã de 140mm, tem pelo menos 14cm até o vidro. Sendo que ainda tem sempre uma bordinha e uma margem a mais ali. E olha só. Para fazer efeito de comparação aqui e você entender realmente um pouco melhor, né? A gente tem uma outra questão aqui. Deixa eu tirar a placa de vídeo outra vez para mostrar aqui um pouco para vocês. Essa é uma placa que, na largura dela, né? Como a gente está falando mais uma vez aqui sobre a questão aí do que é o verdadeiro problema, né? Se é a largura. Na largura dela, deixa eu só destravar aqui rapidinho para poder puxar ela para fora. É sempre bastante difícil aqui encaixar isso, né? E a gente usa sempre o nosso dispositivo removedor de trava de placa de vídeo aqui, que é uma memória verdinha, né? Ela tem que servir para alguma coisa. Então, nesse caso, vai ser isso. E aí, aqui eu consigo remover. E olha só. Essa é uma placa que a largura dela aqui fica por volta de 12,5cm. Eu acho que é até menos que isso. A gente tem uma régua aqui para medir? Eu acho que tinha uma régua por aqui em algum lugar. Olha só. O Luquitas me trouxe uma aqui. Então, olha só. Se for para a gente medir aqui, né? A questão da largura da placa de vídeo. Fica aqui, olha só. Chega ali menos de 12cm, na verdade, né? Começando ali do zero e tudo. Então, para um gabinete que tem um suporte a fãs de 140mm, logo de cara você já tem ali mais de 2cm de margem da placa de vídeo, né? Desse modelo aqui, especificamente, pelo menos, até chegar ali no vidro. Então, fica uma margem realmente muito interessante. E um outro fator que a gente poderia confirmar, né? A gente pretende tentar confirmar em breve, mas que a gente reparou, é que as outras placas de vídeo, né? De outras fabricantes, por mais que às vezes elas tenham uma largura um pouco maior, o que a gente percebeu foi que elas meio que conseguem preservar ali a distância, né? Do conector de energia da placa de vídeo. Então, esse aqui, por exemplo, ele está praticamente alinhado, né? Com a estrutura da placa aqui. Então, toda a estrutura, toda a lateral dela, o GeForce RTX, o LED aqui e tudo, ela está bem alinhada com tudo isso. E uma coisa que a gente reparou foi que em vários modelos ali de outras fabricantes, né? Os modelos ali aftermarket, né? Que a gente chama. Eles tentam preservar essa posição aqui. Então, a placa, às vezes, ela é mais larga aqui pra fora, mas o conector fica ali naquela posição, né? Então, a gente vai tentar confirmar, mas se vocês repararem, parece realmente ser isso. E pode ser uma coisa aí pra ficar otimista e levar em consideração. Porque mesmo que você coloque aqui num gabinete como esse, o cabo ainda vai ficar ali na mesma posição e vai ficar bem de boa, né? Então, assim, fica aí pra recapitular, né? Em gabinetes que não suportam nenhum fã na parte de trás, ele geralmente tem ali um espaço na lateral um pouco mais estreito, como o caso do O11, né? Que é um gabinete, pô, de uns 4 anos atrás, não existia uma placa de vídeo como essa, então ele não tem obrigação realmente de suportar. E ele é um gabinete com outro tipo de foco, né? Mais em watercooler e tudo, então se ele fosse muito largo, né? Até o próprio suporte de aircooler dele não é tão interessante assim, mas se você pensa em pegar uma placa como essa, é bom evitar. Daí no caso de gabinetes que suportam fãs de até 120mm, né? Especificamente aqui no caso de uma Cube 110, do jeito que ficou ali não forçando tanto assim, eu particularmente ainda usaria, mas um gabinete que tenha uma folga um pouco maior, ainda é o mais recomendado, com certeza, né? Como é o caso do Lancome 2, que é um gabinete gigantesco, que em termos de dimensões, olha só, dá pra fazer aqui a comparação mais ou menos lado a lado, né? Em termos de dimensões, cara, ele tem praticamente o mesmo tamanho do Demolisher, né? São gabinetes que tem praticamente o mesmo tamanho. Mostra de cima aqui pro pessoal ter uma ideia, né? A questão de largura aqui da parte de cima e tal, dá pra ter uma noção muito melhor. E aí, cara, com isso, né? O Lancome 2, mesmo suportando apenas um fã de 120mm na parte de trás, ele ainda tem um suporte tanto a aircooler gigantesco, né? Como esse Cyphe Mugen 5 RGB aqui, quanto a 4090, né? Que a gente já fez vídeo mostrando pra vocês aqui no canal e ficou realmente muito de boa, né? E aí, por último, se você quiser realmente uma garantia maior, né? Cara, em quase 100% dos casos, ele realmente praticamente garantido, né? Se você focar em um gabinete que suporta fãs de até 140mm aqui na parte de trás, aí você muito provavelmente vai conseguir colocar sem problema nenhum no seu gabinete e vai ficar realmente muito da hora. É, realmente não dá. Mas ainda bem que dá pra comprar o adaptador, né? Mas peraí, Igor, eu sei que a gente tá se importando com um gabinete aí, mas, cara, qual que é o processador que você tá usando? Cara, é um Pentium G4560. Eu vi um vídeo de um youtuber que falou que era muito bom, inclusive que ele tava usando uma GT 1030. Então imagina com uma 4090, como é que não vai ficar? Bom, agora com certeza você vai ter uma noção melhor se a placa vai caber no seu gabinete ou então de qual tipo de gabinete você precisa pegar pra poder fazer esse upgrade. A gente espera que esse vídeo tenha sido muito útil pra você. E se você acha que foi, deixa aquele like aqui pra fortalecer o canal. E claro, como sempre, se você é novo ou nova por aqui e quiser continuar recebendo mais conteúdo como esse, clica nessa bolinha aqui do lado pra se inscrever rapidamente e aproveita que você já tá aqui e assiste esse outro vídeo porque eu prometo que ele tá bem interessante. Agora eu vou ficando por aqui e eu espero te ver no próximo vídeo. Até mais!